Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje eu tô aqui no meu dia a dia... Fala pessoal, beleza? Tô aqui no meu dia a dia, a gente tá fazendo aqui umas portas de enrolar, porta de aço manual de comércio, tá? A gente vai colocar aqui no vídeo, no nosso canal, na verdade, né? Esses vídeos, a gente vai fazer um passo a passo mais completo aqui pra instruir vocês. Só que pra isso, devido à alta dos preços, a gente até comentou aqui no nosso canal no penúltimo vídeo, se não me engano, ou no último vídeo, né? A gente falou sobre a questão dos altos, preços que tá sendo cobrado por aí. Então, por esse motivo, essa porta que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar porta usada. Tá sendo mais barato, né? Você comprar uma porta usada e reformar. Foi o que o cliente optou nesse momento e a gente vai fazer pra atender ele, tá? Mas a gente vai cortar várias lâminas aqui, essas lâminas que eu vou mostrar pra vocês, ó. Essas aqui são as lâminas, a gente já desmontou as portas, tá? No vídeo, vocês vão ver por completo lá o processo de... Não é nem fabricação, né? De aproveitamento. Então, a gente vai fazer uma seleção das lâminas melhores, né? Só que a gente vai ter que aparar isso aqui, ó. Vai ter que aparar as pontas. Estão todas danificadas. E nesse caso, a gente precisa colocar isso no policorte pra cortar. Conforme vocês acompanham aqui o nosso trabalho já há um bom tempo, né? A gente utiliza aqui um policorte com disco de metal. E hoje, esse vídeo é pra falar a respeito um pouco da durabilidade do disco. Contar um pouquinho da experiência nossa com o disco, tá? Vamos voltar lá pro policorte pra gente poder falar um pouquinho mais sobre... Sobre esse disco, o tempo que ele tem durado. Principalmente a questão pra estar fazendo uma nova afiação. Pra vocês que acompanham a gente já há muito tempo, né? Antes a gente cortava aqui com o mesmo disco, porém com o policorte convencional que você encontra nas lojas aí. Desde o ano passado, se eu não me engano, dia 2 de novembro de 2020, né? Vamos deixar essa data aqui frisada pra ficar mais fácil de entendimento. A gente passou a utilizar esse policorte aqui. Que é uma serra, na verdade. Uma serra industrial. Ela é própria, indicada, fabricada, projetada pra esse disco. Então, Luiz, quer dizer que eu não posso usar o disco em outro policorte que não seja esse? Pode sim, o fabricante recomenda. Inclusive, a gente utilizava anteriormente. Porém, há uma diferença, tá pessoal? Esse policorte, ele foi 100% projetado pra esse tipo de disco. O outro é uma adaptação. Então, pode ser que qualquer variação mínima pode diminuir um pouco a durabilidade do disco, tá? O disco que eu tô falando, a gente vai até trocar ele também, daqui a pouco. É esse disco aqui, ó. É um disco de metal que corta metal. Conforme eu mencionei anteriormente aí, o intuito desse vídeo aqui é falar pra aquelas pessoas que tem esse disco, que tem o policorte ou que tem interesse de adquirir, a gente vem através do vídeo falar da nossa experiência prática, do tempo de uso, o quanto tem durado, pra vocês, de fato, tirarem aí todas as suas dúvidas, tá? Nesse caso, pessoal, esse disco tem de vários tamanhos. Tem 12, 14, 10, 12, 14 polegados. Esse é o de 10, temos de 12 e tem o de 14 que a gente vai colocar aqui. Esse é o de 14, ó. Olha só o tamanho desse disco. Eles são... Esse disco tem 70 dentes, tá? Por que que a gente vai trocar? Porque a gente já tá há um bom tempo trabalhando com ele. Eu vou cortar um pedaço de material na situação, da forma que o disco tá aqui agora, pra vocês verem. Hoje ele tá precisando de uma afiação, tá? Desde o dia que a gente colocou até hoje, o dia que eu vou tirar ele pra levar pra afiação, hoje tá fazendo quase 4 meses que eu tô utilizando esse disco sem afiação nenhuma. Do jeito que ele veio de fábrica, a gente colocou ele e tá utilizando. Então agora já tá dando muita faísca, tá ficando rebarba no corte. Depois que você começa a cortar num policorte com um disco desse, vocês vão ver que não tem rebarba, você não vai querer utilizar outro disco, até mesmo utilizar o disco um pouco cego, né? Porque acaba deixando a rebarba. Vocês vão ver o corte antes e depois. Mas pra efeito de conhecimento, pra tirar a dúvida de vocês, esse disco hoje tá fazendo aí 109 dias, quase 4 meses, conforme eu mencionei. A gente vai fazer a primeira afiação dele. Vou tirar. Como eu não posso ficar sem, eu vou colocar um outro disco aqui pra mim trabalhar, até eles me entregarem esse outro. A gente tem empresas aí no Brasil que fazem esse tipo de afiação. Geralmente eu levo pra empresas que fazem afiação de disco, que corta madeira, corta MDF na verdade, né? Esses discos mais refinados. Geralmente, a última vez que eu afiei um disco, tem mais ou menos uns 7 meses. Que é esses 4 meses, mais uns 3 meses anterior do outro disco que eu utilizava, tá? Um disco desse, antes, num policorte convencional, sem ser esse aqui, ele durava pra mim em média 8 meses na minha serralheria. Eu tenho em média, por mês, 60 pedidos da serralheria. Tanto pedido grande quanto pequeno. Só pra vocês terem uma noção aí do que eu fabrico por mês aqui na oficina. Então, 60 pedidos. Então, nesse caso, no disco anterior, durava pra mim em média 8 meses com 4 a 5 afiações. Mas afiações bem levinhas pra não desgastar bem o disco, tá? Nesse caso aqui durou 4 meses, esse agora. Por que que houve essa diferença? Por causa do policorte. Um policorte industrial, fabricado, projetado pro produto, que é o disco. Então, a chance de durar mais é maior. Então, por isso que a gente vai estar trocando aqui. Até mesmo pra não ficar forçando o disco com ele um pouco cego. E acabar danificando as vidas. Eu vou cortar aqui um pedaço de tubo de 2 polegadas. Chapa 16. Vocês vão observar aí a questão das faíscas. Como o disco tá cego, vai dar bem mais faísca, tá? Vai fazer mais barulho. E vai deixar uma certa rebarba no tubo. Olha só. Vai ter até uma certa dificuldade pra poder tá cortando. Ó, esse é o resultado. Ficou uma leve rebarba desse lado. E demorou um pouquinho mais pra cortar, né? Agora a gente vai desmontar essa capa aqui pra gente poder tá trocando esse disco. Então, esse aqui é o disco que tá precisando de afiação, tá? Esse aqui é o disco que a gente vai substituir enquanto o nosso vai pra afiação. Esse é do mesmo tamanho, de 14 polegadas, 70 dentes, tá? Uma coisa que o pessoal pergunta muito sobre a rotação. Olha só. Rotação de trabalho, 1300 RPM. É uma aproximação de 1300, né? Não tem como você definir certinho. Pode ser que esse policorte aqui, que é o fabricado indicado, ele venha exatamente com isso. Mas há uma variação ali que é aceitável sim, tá? Esse disco é um disco de corte a seco de aço carbono e metais mais macios. Que é cobre, alumínio, latão. Você pode estar cortando também nylon, algum tipo de plástico, algum tarugo aí de material de usinagem. Tá? Mas aço inox não, tá, pessoal? A instalação aqui é muito simples, tá, pessoal? Vocês viram, pra tirar foi tranquilo. E pra colocar a outra aqui também é muito fácil, ó. Agora a gente vai efetuar aqui o corte no mesmo tubo. Esse foi o corte anterior, ó. Sobrou algumas rebarbas devido ao disco que já tá cego, né? Agora a gente vai fazer aqui um novo corte, ó. Observem também a questão do barulho. O ruído que o disco faz quando ele tá em boas condições de uso. Olha só, sem rebarba alguma. E não esquenta também, ó. Sem rebarba alguma. Bom, pessoal, conforme vocês viram, a gente cortou aqui as peças. As peças, vocês viram a diferença cortando com o disco que já tá cego e com o disco novinho, tá? Há uma grande diferença aí. Esse disco aqui, ele durou aí 109 dias até agora. Poderia utilizar mais uns 2, 3 dias ali, sim. Mas ele tá, vamos dizer assim, bastante cego. E meu medo é acabar estragando aqui, danificando as vidas. Eu não quero isso, tá? Então, nesse prazo aí, já deu pra vocês terem uma noção, fazerem uma comparação. Quando a gente usava antes o policorte anterior e também esse policorte. Antes o disco durava menos. Não que durava pouco, mas durava menos porque o policorte era uma adaptação. Nesse caso aqui agora, é um policorte aí próprio, fabricado, conforme eu disse, pra o determinado disco que a gente utiliza aqui, que é esse, ó. Agora esse aqui eu vou mandar ele pra loja lá. Eu acredito que a afiação desse disco, apesar que tudo encareceu, né? Há 7 meses atrás eu paguei num disco de 12 polegadas, eu paguei, acho que foi R$33,50. Eles cobram por vídeo, porém esse disco aqui, ele é maior. Eu utilizava antes, ele era de 12 polegadas. Esse é de 14, tem 10, se não me engano, 10 dentes, né? 10 vídeos a mais. Então vai aumentar mais ou menos aí uns R$5 no disco, eu acredito, porque eles cobram por vídeo, beleza? Se esse disco, não. Se esse vídeo valeu pra você de alguma forma, eu gostaria de pedir você pra deixar um joinha aqui, fortalecer o nosso trabalho, tá? Se você quer saber mais detalhes sobre esse disco, sobre a Serra da ASM Engenharia, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link, tanto do disco quanto da Serra, pra você conhecer melhor aí esses produtos que eu já utilizo aqui há muito tempo e que tem mudado, posso dizer aí, a vida da minha serraleria. E antes de encerrar, pessoal, eu gostaria também de convidar você pra participar aqui da nossa comunidade, o nosso canal no YouTube. Basta você inscrever aqui embaixo, clicando no botão vermelhinho aqui, inscreva-se e também ativar o sininho da notificação. Aí quando a gente postar novos vídeos aqui, você receba a notificação do seu celular, beleza? É isso então, forte abraço, até mais e obrigado!